Oi, meu nome é Caroline e hoje eu vou falar pra vocês o que é o lixo eletrônico. Bom, o lixo eletrônico é produto elétrico sem utilidade, ou seja, devem ser descartados no lugar certo por não estarem funcionando mais, por estarem estragados. Bom, pra você entender melhor o que é o lixo eletrônico, eu vou entrevistar uma pessoa e ela vai falar o que ela acha sobre o lixo eletrônico. Então vamos lá. Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, me chamo Emanuele. Emanuele, o que é o lixo eletrônico pra você? Produtos eletrônicos que, por algum motivo, não serão utilizados mais. E você tem algum exemplo pra me dizer o que é o lixo eletrônico? São controles, LEDs, rádios, baterias, pilhas, celulares, tablets, computadores e outros. E você acha que o lixo eletrônico deve ser descartado no mesmo lugar onde descartamos papel, comida e essas coisas? Não, se você não sabe onde descartar, você pode levar em alguma loja de celular que eles vão descartar pra você. Agora a gente vai mostrar alguns exemplos do que é lixo eletrônico. Um exemplo é esse rádio. Vocês estão vendo que ele não tem pilha? Olha. Ele não tem pilha e aqui também tá estragado. Ou seja, ele não tem mais utilidade. Vou colocar o carregador de bateria. Esse aqui. Ele, você iria colocar a bateria aqui e iria carregar. Mas como ele não funciona mais, tá estragado, vocês tem que descartar ele no lixo eletrônico, né, no loja de celular e essas coisas. E também tem a pilha. Pilha como essas que tá assim, desgastadas, que não funciona mais, vocês podem levar também na loja de celular que eles vão descartar no lixo eletrônico pra você. E também o celular. Vocês estão vendo que ele tá bem quebrado? Olha. E também ele não tem bateria. Ele é a mesma coisa. Só levar em uma loja de celular que vão descartar no lixo eletrônico pra você. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com a gente que é lixo eletrônico. Beijos, até mais. Tchau. 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 Tchau.